Segundo o Decreto Estadual 12.218-2006, Estrutura Básica, Competência e Composição dos Cargos da Diretoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que o Conselho Superior da Polícia Civil, CSPC e o Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, CEAPC são órgãos consultivos e deliberativos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 6º. O Conselho Superior da Polícia Civil, CSPC e o Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, CEAPC são órgãos consultivos e deliberativos.